Oi, 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 oi. Eu saí da putaria e eu tentei parar Mas Deus foi testemunha que isso não ia rolar Foi no baile da ZR que eu conheci a Dana Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando grave faz tom, ela não para Eu só saí da putaria e eu tentei parar Mas Deus foi testemunha que isso não ia rolar Foi no baile da ZR que eu conheci a danada Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para